Olá, galera! Beleza? Manos, eu espero que sim! E esse é o nosso para o React de Players Aleatórios de Mobile Legends. E hoje vamos ver o Baal. Ele que tá jogando de aurorinha com essa lindíssima skin da Kula. Pegamos a partida no início, o Princesa aí que já está mítico. E vamos ver o que vai dar. O Repoix é um contemporâneo... Não sei falar português. Um contemporâneo. Um compatriota, um consagrado, um patrão glorioso, um general. Não sei. Lá em cima a ranabizinha solou o Bruninho futebolista. Aqui a aurorinha pegou um abate ali em cima do... Do francão, velho. Beleza, beleza. Tá isso aí. Vou dando aquela formadinha. Olha que belíssima skin, rapaziada. Olha como ela dá uma linda patinada, rapaz. O francão já apanha horrores ali de novo. Contra temos e vizinha, Kaja Horror, Bruninho e Franco, galera. E no time aqui temos uma Kadita no XP, cara. Ranabizinha, Alf e Atlas. Belezinha. A aurorinha começou com a bortinha dela. Tipo, bota... Quê? Bora lá. A aurorinha tá com uma parcivinha ali. Será que vai tentar fazer alguma coisinha? Não sei. Vamos ver o emblema do princeso. Ele que tá com penetração. O bagulho ali e o outro bagulho lá. Então tá bom. O francão já vai de base, mano. 3 a 0 aí para o time da aurorinha. Tá bom o bagulho. E aí, rapá, a aurorinha acabou de pegar o level 4, hein? Ah, pegou o level 4. Deu uma sapecadinha na Ive ali, mas não deu muito dano não, filho. Time inimigo modesto, por enquanto lá... Ih, vai pegar. Pegou. Olhando o lance e vapo. Alfão, Atlasada e a aurorada conseguiram pegar uma finalizada. Novamente no francão. Mas olha a Ive devolvendo legal. Ih, rapá, o Rogerinho perdeu a passada da checada, filho. Ele flexionou a checa ali, mandando a aurora e o Atlas de base. E a Ive devolveu muito bem. Hum, 3 meados. Vamos pra cima da Ranabe, mano. Será que a Ranabe tanca aí? A Ranabe apanha de um, apanha do outro e... Mas o abate ficou pra Ivezinho, hein? Olha o Bruninho. O Bruninho tá tentando pegar um farminha ali, ó. Tá despirralado a chcada, cara. Olha a aurora, olha a aurora. Será que vai pegar o abate? O Atlasão tá ali. O Franco segura a aurora. O Bruninho mete a rasteirinha baiana e vai de base, hein? Ó. Rapaz, o Alfão pescou o Rogerinho também. O Bruninho vai de base, olha lá. Ó o talento do garoto. Olha o talento do menino, ó. Eita! Que isso, Neymar? Pra que agredir? Vocês viram o talento do garoto? Olha a Ranabizinha. Essa pega o Rogerinho. O Rogerinho vai de base. A aurorinha que tá com a ultimate disponível. Ela que tá com a passiva disponível. A aurora, rapaziada, que é um herói bem meia ainda, né, velho? Rapaz, olha a pescada do Francão pra cima da Ranab. Ela usou ali o edge, foi-se embora. E, rapaz, o Atlas... Nossa. A aurorinha foi finalizada, mas o Atlasão chegou ali metendo a play. Mas aí tá batendo grosso. Ignorante. Botaram o Atlas pra correr. Olha a Ranabizinha sapecando ali. Três meadinhas. Ranabizinha da Galizé, fi. Chegou o Alphão e vá pro Neymar, fi. Tá Galizé, olha o Rogerinho. O Alphão dá um caçar. Vai finalizando também o Francão. O Franco ainda usou o ultimate dele. Rapaz, o Franco conseguiu escapar, hein. Rapaz, o Rogerinho bate fofo. Tá conseguindo é nada. Ih, rapaz, o Rogerinho foi tentar ficar Galizézinho pra cima do Alphão e tá morrendo. Faleceu. Excelente qualidade. Lixo do lixo. Rogerinho que tá judiada pra aí do bicho, hein. É, fi. Mas quem tá com um farmizinho bom é a aurorinha, não. A Ivizinha. A Ivizinha já fechou livre. Livre. Iv com livro. Quê? É livre? Nossa, que lixo. Enfim, ela terminou o livro, mano. Olha a aurora ali prontinha pra fazer um check. Só que não. Acabou gastando as habilidades dela nos minions. Uma certa dificuldade pra limpar os minions. O Atlas foi finalizado. Vantagem de mapa pro último inimigo. O Alpha tá pro ali. A Ivizinha abre o ultimate. O Alpha que vem apanhando o bocadinho, hein. O Alpha U tá pra cima do Cajão. Mete o combas ali. Todo mundo consegue finalizar. A aurorinha também que deu uma sapecada gostosa no francão. Olha o Rogerinho. Dá flexionar de check. Beleza. A Kadita vai-se embora. Olha o Rogerinho. Gostoso. Bate bem. Juntamente com a Ivizinha. Obrigando a Kadita o tá. A aurora que ajudou a Kaditinha ali, galera. Deu um sustento pra bichinha. Olha o Atlasão chegando no Bruninho. O Bruninho que tá todo galizazinho ali, ó. Tá todo Neymarzinho, ó. Tá todo Neymar. Parece o Neymarzinho no Insta, ó. Parece o Neymar no Insta, rapaziada. O Neymar senta a bolada ali no Atlas. O Atlas apanha horrores. E é pego pelo francão. Toma gancho. Toma ultimate. E é finalizado. Olha o Rogerinho pra cima da aurora. Flexiona a tcheca nela, filho. Ó. Rogerinho dá o Dibris. Dibra ultimate da aurora. Beleza. Consegue levar a torre, mano. O time da aurora talvez está um pouco melhor. Ou não. Porque acabou perdendo os dois no último objetivo, né? Torre. E também a tartaruga. E olha o Bruninho, filho. Bruninho e vizinha pra cima ali da Hanabi. Finalizaram. O Atlas juntamente com a aurora devolvem. Consegue pegar. Olha aí vizinha como tá batendo bem, hein? A aurorinha conseguiu pegar o abate ali com o Atlas. Agora recute o inimigo. Beleza. Olha o Franco tentando dar aquela atrapalhada no Alfão. Beleza. A aurorinha que também tá com frag legal. Garante seu próprio blue aí o Alfão. E o jogo tá bem pegado, rapaziada. Nossa, diferença de farm não há. O farm está igualitário, velho. O Alfão que começou de machado seguidário. Olha o Francão metendo a play ali. O Alf contesta e vá pra cima do Francão, velho. Olha o Rogerinho. Devolve uma sarradinha ali. Uma sarradinha fofa. Nem aplica dano. O Alfão dá aquela regenerada nos minis. O Bruninho tá batendo, filho. O Bruninho tá ignorante. Vai tomar passivada da aurora. A aurora vai sendo focada. Olha a Kadita entrou lá. Tem. A Kadita tentou aplicar um daninho, mas ele conseguiu não, viu? Mas olha a Aurorinha. Na maldade tem, filho. A Aurorinha que meteu bastante dano com o Bano com o Alfão. Conseguiu finalizar todo mundo, filho. Rapaz, olha o Rogerinho. É a vez do Rogerinho. Que isso, Rogerinho? Rapaz, o Rogerinho agora bateu grosso. Nossa, mano. E parecia que ia dar muito bom a teamfight pro time da aurora. Mas acabou dando muito ruim. Tudo limpo. Todos foram finalizados. E permitindo, assim, o Rogerinho fazer mais uma tartaruga, cara. O Rogerinho bate, bate, bate. A diferença de farm é melhor para o time inimigo agora devido a essa última teamfight. A Aurorinha, beleza. Tá de relógio em 3.800 de farm. Rapaz, aí vi que tá melhor no jogo, mano. Abriu mais farm ainda. Tá com um kit muito bom. Um kit danadinho da Eve, hein. Rapaz, fazia um tempinho que eu não vi uma Eve dar um trabalho, hein. Ih, rapaz. Olha o Francão. Meteu-lhe a play pra cima da Kadita. Juntamente com a Eve. A Aurorinha vai sendo finalizada. A Aurorinha tenta, mas ele consegue. O Atlas contesta juntamente com o Alfão. Obriga a Eve recuar. Mas a Eve consegue sair vivo. O Francão apanha horrores. Meteu-lhe o gancho ali. Todo mundo, ó. Gancho atrás de gancho, filho. O Franco puxou o Alfão. O Cajão puxou o Alfão. Ele foi finalizado. E o time inimigo começou a esnobolar a partida, rapaziada. Tchopo, o que tá acontecendo, cara? Rapaz, o Bruninho também tá com a bola pesada, hein, filho. É bola de capotão moeado na chuva, hein. Que isso? É água com barro, é essa bola? É o Corinthians Cascado, é? Rapaz, será que existe bola de capotão hoje em dia? Eu acho que não, né, mano. Nossa, tô ficando velho mesmo, hein, mano. A galera nem deve saber o que é uma bola de capotão, velho. Caralho! Rapaz, a Aurorinha meteu um combas ali com o Atlas, mas, né, assim, deu um daninho bom no time inimigo, mas não foi um dano galizé, né, mano? O time inimigo ainda vai levando as torres e tudo. Aí vai restando só as torres da base pro time da Aurora. Admito. Adoro ver a Aurorinha se lascando. Vai, vai. Olha lá o Alfão, ó, que tá botando o time inimigo pra Glubi Glubi, filho. Junto com a Ranabizinha. A Ranabizinha tá galizé, filho. Ó, ó, ó. Que isso, hein, filho. A Ranabizinha conseguiu finalizar e vizinha ali o Alfa acabou se dando mal. O Francão fez a play, o Rogerinho também tá batendo legal. Nossa, olha o dano da Aurora. Deixa eu ver o Rogerinho, que nem defesa tem, enfim. A Aurorinha já tá com um farm bem meh, bem abaixo da Ibizinha. Ela que terminou um relógio em setra agora. A Cardinha tinha também relógio em setra. O destaque ali vai pra Ranabizinha, que é o top farm do game. Ela que tem build de ouro a mais que o Bruninho, hein. O Alfão também tá com farm batuta. Então é isso aí, né. A Cardinha tinha conseguiu finalizar ali o Francão, velho. Olha o Corocumeno. O Rogerinho conseguiu pegar um abate. Nossa, o Rogerinho toma mais controle do que louco em manicômio. O Rogerinho tomou caditada atlasada e tudo mais. Foi finalizando. Finalizando, não. Finalizado. Olha o Alpha só no combas pra cima da Ibizinha. Mas a Ibizinha frechou. Ó! Ela meteu ali agora um Yu-Gi-Oh! Ali pra cima do Alpha e finalizou, enfim. A Ibizinha que tá danadinha, enfim. A Ibizinha que tá 8-2-9, rapazinha. Tá com kit bom. Quando ela fechar a penetração, então nem se fala. A Aurorinha não tá ruim, mas também não tá bom. Mas por enquanto ela nem ganha, ela nem perde, né. Todo mundo vai ganhar ou todo mundo vai perder, né. Dando a Aurorinha no Cajinho. Beleza, o Cajinho aqui. Nem defesa mágica tem, velho. Olha o Bruninho. O Bruninho sempre tá bolado na Aurora. A bola quica de um lado, quica do outro. Mas olha lá. Ih, rapaz. Olha lá o Rogerinho. Ih, Lobinho apelão. Olha o Lobinho. Leva um. O Lobinho vai batendo realmente com o Bruninho. O Cajinho acabou ficando com o Abate. O Cajinho tá fazendo o Mago. O time inimigo que domina todo o mapa. O time da Aurorinha aí vai tomando o Lorde no midlane. Ih, rapaz. Mas o time inimigo tá consideravelmente miado, né. A Ibizinha vai tentando limpar a lane. Olha o Rogerinho. Vapo, filho. Numa sarrada só. O Rogerinho consegue finalizar a Kadita. Mas logo em seguida ele é eliminado. Mano, olha o time inimigo que tá bem miado, hein. Cara, tá todo mundo miadinho. Olha o Atlas. Olho no Lancer. Olha o Atlas. Vai, Atlasão. Pegou. Ei. Hanabizinha, Aurorada. E vá. O rapaziada consegue finalizar todo mundo. Dupla eliminação da Aurorinha. Mais o Abate da Hanabizinha. Dupla eliminação também. O Atlas que meteu a play com o CELIN de qualidade. Calma aí. CELIN... Não, realmente com o CELIN de qualidade. Buguei. Porque eu ia falar com o CELIN de qualidade lixo do lixo. Porque eu tô tão acostumado a usar o CELIN de qualidade lixo do lixo. Que ele sai quase instantâneo, rapaziada. Mas é só CELIN de qualidade. Pode ser o CELIN de qualidade puro do puro. É, fi. Mas perdeu quase todas as torres. A Aurorinha ali com uma imensa dificuldade de finalizar os mídias. Aurorinha que agora tá com o relógio certo de penetração. Belezinha. Tá tentando daquela forma do Atlas. Mando ela recuar, hein. A bichinha não quer recuar, fi. Agora ela conseguiu dar uma limpadinha no mídia. Maior quem tá vindo ali, ó. Você conhece um lobinho? Um lobinho cururu? Um cururu da língua presa. E vá, puf. Acabou finalizando a Aurorinha igual um pão. Ih, rapaz. Aí, vizinha. O Alfão tá tentando focar. Aí, viu? Mas eu consegui. É, todo mundo é finalizado, rapaziada. Ô bagaceira, hein. Mas será que vai tomar GG? Um GG seco desse, véi. Um GG... É desse, véi. Nossa, mãe do céu, hein. Misericórdia. É isso aí, rapaziada. Excelente qualidade. Lixo do lixo pra essa Aurorinha aqui. Pelo amor de Deus, hein. Não entregou é nada, fi. E olha que a Hanabizinha e o Alpha estavam jogando bem, viu, cara. Mas a Aurora com certeza pesou no midlane. A falta de um bom XP também pesou no XP. E dava pra ter ganhado, viu? Se fosse um maguinho melhor, na moral mesmo. Porque a Aurora pesa demais, cara. A Aurora pesa o roxo. Olha a diferença de dano. A Aurora deu 35 mil de dano contra 91 mil da Ivesinha, fi. O Princesa aqui, galera, que tá com duas estrelinhas, cara. Duas estrelinhas. Ah, mas tá com o Enrite digno. O Enrite Gerarploma está digno. Bixi, Maria. E aí é o famoso, fi. Men lixo. O Men geral é lixo. Mas tá com o Enrite positivo, né, rapaziada? Mas o bichinho gosta mesmo de dar uma desperdiçada na vida, fi. Tá bom? Vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de todo mundo. E até a próxima. Fui. E aí, gente. Obrigado.